Então, encontrados os valores de cada letra, na tabela, vem-se aqui e marca-se a alternativa correta. Valor de A, B, C, B, E e F. Conta aí. Valor de A igual a 2. Valor de B igual a 18. E etc. Então, vamos à quarta questão. Quarta questão. Agora, como você vê, não coloquei nenhuma questão do Enem, que normalmente eu coloco. É uma falha minha. Não sei se eu não lembrei, não encontrei. Mas vamos lá. A questão de nível de Enem. Apesar de não ser de Enem. Desde a antiguidade, diversos povos verometais, vida, etc. Então, é aquele anunciado bem longo. A questão do título é nem mesmo. O que vai interessar é o comando da questão. Esse finalzinho aqui, chamado do comando da questão, que é o que realmente quer. Com base nas leis ponderais, pode-se afirmar que, segundo a lei de Lavoisier, a lei de conservação da massa, 1 grama de ferro ao ser oxidado, quer dizer, ao reagir com o oxigênio, produz 1 grama de óxido férrico. E é isso. Isso aí está de acordo com a lei de Lavoisier. Você vai marcar aqui F ou V, falso ou verdadeiro. Aí vem a segunda afirmação. Lá em cima está dizendo, segundo a lei da conservação da massa, também é a lei de Lavoisier, ao se usar 16 gramas de oxigênio molecular para reagir completamente com 40 gramas de cálcio, são produzidos 56 gramas de óxido de cálcio. Será que isso aí está realmente de acordo com a lei da conservação da massa? É a lei de Lavoisier. Então, se está de acordo, V de verdadeiro, se não está, F de falso. E após isso, assinar a opção correta. De acordo com F ou V, falso ou verdadeiro colocado, você vai chegar na opção correta. Ok? É isso aí. Essa é a nossa aula de leis ponderais. Agora nós temos aqui um experimento químico. Experimento químico. E para quem quiser fazer, vale um ponto extra na média. Esse experimento, a minha intenção é melhorar a média de vocês. A média é muito importante no currículo, na pista 19. Quanto maior a média, mais isso diz que você foi um bom aluno, melhor aluno. Então, quem quiser fazer, experimento sobre a lei de Lavoisier. A prova experimental da lei de Lavoisier. Tem um link aqui dando o exemplo como fazer. Está aí, vocês ficam à vontade. Tudo de bom. Um abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Havendo dúvidas, no período da aula, vocês podem questionar as dúvidas. para a gente interagir e tirar as dúvidas, ok? Grande abraço. Fiquem com Deus. Deus os proteja desse vírus medonha. Até uma próxima, se Deus quiser.